Boa tarde, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? O pessoal do fundo consegue me ouvir? Também consegue me entender? Beleza, show de bola. Eu posso tirar essa cadeira daqui? Beleza. Bom, pessoal. Obrigada pela presença de todos aqui. Todo mundo desprendendo um pouco do seu tempo para estar aqui assistindo essa palestra hoje. Para a gente dividir um pouco do conhecimento de vocês comigo, um pouco do que eu sei para vocês também. Essa troca é muito legal. E esse evento em si é muito bacana. Estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. Queria agradecer ao pessoal da comunidade também. Não sei se vocês perceberam, na nossa agenda de hoje, desde o meio-dia que a gente está falando sobre Postgres. E a gente vai continuar falando sobre Postgres até as seis da tarde, até o final da palestra do Luiz Fernando, que é às sete da noite. Então, o dia inteiro falando sobre Postgres. Isso faz parte do evento que chama PGD. Todos os anos a gente faz o PGD, que é o dia do Postgres, em Rondônia. A gente já fez em vários municípios. E em todo o mundo esse evento ocorre. Todo ano, em algumas cidades. E esse ano, em especial, a gente está fazendo aqui na Campus Party. E obrigada a todos vocês por estarem participando conosco. Meu nome é Raíssa. A gente agora vai falar sobre Postgres em tempos de Big Data. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, para vocês me conhecerem melhor. Meu nome é Raíssa. Como já falei, Raíssa Menezes Cureíssa. Eu sou graduada em Sistema de Informação pela UBRA. Tenho uma pós-graduação em Geoprocessamento também pela UBRA. Estou cursando o MBA em Ciência de Dados pelo GTI. Hoje, eu atuo como assessora de TI no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Lá no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, eu atuo principalmente na parte de banco de dados. Essencialmente, Postgres e SQL Server. A gente tem outros bancos de dados lá, obviamente. Mas os nossos maiores projetos, os nossos projetos mais importantes, eles estão hoje em Postgres, em SQL Server. Então, essencialmente, esses dois bancos. Essa é a nossa agenda dessa palestra. A gente vai falar aqui sobre Big Data e a revolução, a revolução de Big Data. Como que isso vem acontecendo pelo mundo. As diferenças entre os sistemas gerenciadores relacionais para os NoSQL, né? Um pouco de conceito sobre essa sopa de letrinhas, que é o ACID, CAP e BASE. E o auge da palestra, o ponto mais esperado, que são as features de Big Data para o Postgres SQL. E, no fim, as considerações do que a gente deve considerar no nosso ambiente, no nosso ambiente de Big Data. Mas, o que seria mesmo Big Data? Todo mundo já ouviu falar sobre esse termo, está aí, está na mídia, está em todo lugar. Mas, o que é? O que, de fato, é Big Data? Big Data é um dado grande? Ou é muitos dados? Aqui, dá para vocês enxergarem o que é essa imagem aqui do lado? Ou está meio desfocado? Dá para ver? Dá para ver que são dados, né? São dados, vários dados, de vários formatos, de várias cores, todos diferentes um do outro. De vários tamanhos também. Todos diferentes um do outro. E, assim, para ilustrar mesmo que Big Data são grandes massas de dados. Essencialmente, grandes massas de dados. Essas grandes massas de dados, elas vêm de vários lugares. Vários lugares mesmo. Agora, aqui, eu estou transmitindo dados pelo smartphone, pelo notebook. Vocês todos, todo mundo aqui deve ter um smartphone, deve ter um notebook, deve ter um smartwatch ou uma pulseira inteligente. Está todo mundo transmitindo dados nesse momento. A gente está transmitindo essa palestra via streaming. Oi para o pessoal do streaming aí também. E também está transmitindo dados. E esses dados, além de vir de vários lugares, de câmeras, de celulares, de smartwatches, de cafeteiras, de cafeteiras inteligentes que a gente consegue controlar pela internet, eles vêm de vários formatos. Quando eu digo vários formatos, são os mais diversos. Vêm em texto, vêm em modo relacional, em tabela, vêm em CSV, em Excel, em todos os formatos que a gente consegue imaginar. E a todo momento, a todo momento, a cada segundo, a gente está recebendo aqui uma enxurrada de dados. Se a gente for pensar em sensores, em sensores que ficam em usinas, sensores que ficam em indústrias, eles estão transmitindo dados a todo momento para os servidores internos. Então, a todo momento, a cada segundo, a gente recebe uma enxurrada muito, muito grande de dados. E sobre absolutamente tudo. Que nem eu falei, a cafeteira hoje transmite dados. Então, assim, há poucos anos atrás, eu não imaginava que a cafeteira ia estar ligada na internet, que eu ia conseguir, sei lá, estou saindo do trabalho, ou quero um café quente, ou vou receber uma visita, deixa ela fazer no café. Ou tudo integrado também, através dos arduínos, né? Liga os arduínos, os arduínos se conectam na internet. Então, a gente tem dados sobre absolutamente tudo. Hoje, eu acho que a internet me conhece melhor do que minha mãe, talvez. A internet tem mais dados sobre mim do que a minha mãe, na lembrança dela, talvez. Então, é muita coisa, gente. É muito grande. Isso é big data. Grandes massas de dados, vindas de vários lugares, por diversos meios de transmissão, de vários formatos, toda hora e sobre tudo. E a revolução do big data, né? Eu falei que a gente recebe uma enxurrada de informações. Na verdade, isso é um tsunami. Não é uma enxurradinha, não é um banho de chuveiro. É uma tsunami de dados. O tempo todo. Recentemente, eu estive em outro evento que falava sobre big data e inteligência artificial. E lá falava-se muito que, nos últimos dois anos, a humanidade produziu mais dados do que em toda a sua história. Então, assim, a gente duplicou a nossa massa de dados em dois anos. E isso vem crescendo exponencialmente. Exponencialmente. É uma tsunami. É uma tsunami e não é uma ondinha, não é uma simples ondinha. É uma tsunami e veio para ficar. O que que forma o big data? Big data é formado pelo quê? Essa revolução, ela aconteceu por quê? O primeiro ponto é a internet das coisas. Como eu falei, a gente está transmitindo dados o tempo todo. Tudo é conectado na internet. A internet das coisas realmente é um grande fator influenciador para essa revolução de big data. Alguém consegue lembrar de mais algum fator? Alguém consegue imaginar algum outro fator? Fora internet das coisas. A gente tem três fatores que são muito grandes e muito difundidos. Alguém consegue lembrar de mais algum outro? Ah, sim. Nuvem. Sim, sim. Poder de processamento, né? Hoje a gente consegue na nuvem um poder de processamento que a gente nunca imaginou. Que a gente tivesse, sei lá, na nossa pequena empresa ou no nosso quartinho que a gente está fazendo o teste lá, né? Então, a gente consegue utilizar grandes massas de dados na nuvem sem sermos grandes empresas. Esse poder de processamento, ele também vem crescendo junto com a quantidade de dados que a gente recebe. E aqui eu coloquei uma imagenzinha dizendo que a lei de Moore acabou. Não sei se vocês lembram da lei de Moore, né? Que dizia que o poder de processamento deveria duplicar a cada 24 meses. No início era 24 meses, depois baixou para 18. E agora fala-se muito que a lei de Moore acabou. Porque não tem mais como a gente esperar 18 meses para que o poder de processamento duplique. A gente tem dados demais. A gente tem coisas demais. Então, realmente, a lei de Moore, se não acabou, tem de acabar. Mas isso é o que se fala muito, né? Que de grandes mudanças, massivas mudanças. E o terceiro grande fator é o open science. O que seria o open science? É acesso aberto. Hoje a gente tem acesso a tudo, gente. A tudo. A gente tem acesso aberto a cursos. A gente tem acesso aberto a pesquisas. Dados produzidos por cidadãos. A todo momento. Eles estão aí, estão abertos. Muitos, né? Muitos deles. Eu queria dar um enfoque maior nessa parte do open science. Porque eu considero que, sem isso, talvez a gente não tivesse essa revolução desse tamanho que a gente está tendo hoje. Por quê? Porque não adiantaria nada a gente ter um volume massivo de dados sendo produzidos. Processadores caros. Ainda que eles estivessem disponíveis em algum lugar para que a gente pudesse usar. Se a gente não tivesse isso de forma aberta. Então, assim. A gente tem dados abertos hoje para ser utilizados. Dados abertos do governo mesmo. Não sei se alguém já acessou. Os dados abertos do governo brasileiro. De vários governos de vários países. estão abrindo seus dados em função de transparência, né? Isso está disponível para nós, para que a gente utilize. Para que a gente faça as nossas próprias análises. A gente tem softwares open source também, para processar tudo isso. O Postgres, ele faz parte dessa gama de softwares open source. A gente tem vários. Datasets no Archive. Alguém já visitou o Archive aqui para ver algum dataset? Vale a pena, gente. Visitem o Archive. Ele tem muitos datasets bacanas. Ele tem datasets de pesquisas que foram feitas durante décadas. E aí o pesquisador compilou tudo. E o Archive disponibilizou os dados de maneira aberta para que a gente utilize e para que a gente trabalhe o nosso Big Data. A nossa pequena massa de Big Data é particular, se assim quiser. A gente tem também as competições no Kaggle. O Kaggle, eu não sei se todo mundo também conhece, ele é um site que tem competições. Essas competições são muito legais. Na verdade, o que eu mais gosto do Kaggle é que ele tem datasets também. Então, muitas vezes eu entro lá, eu nem participo muito das competições, mas eu gosto muito de ver os datasets e ver o que está sendo feito com toda aquela massa de dados. Mas as competições em si são muito, muito legais, porque você aprende junto com outras pessoas, lidando com os mesmos dados. E o melhor de tudo, tem competições que são remuneradas. Então, tem várias empresas, grandes empresas, que disponibilizam os seus datasets no Kaggle para premiar quem entregar o melhor insight. Então, assim, as empresas têm os datasets, elas têm os dados, mas elas querem insight. Só o dado é muito valioso, mas o que realmente vale é o insight que você pode tirar dali. Então, eles remuneram as ideias das pessoas. Então, vale a pena dar uma olhada também, vale a pena participar das competições. Tem competições remuneradas, tem competições não remuneradas, tem do nível iniciante ao mais avançado, tem muita coisa mesmo lá, é bem legal. Outra coisa disponível no Open Science é a questão das APIs disponíveis gratuitamente. A gente tem a API do Twitter, do Facebook, de redes sociais de uma forma geral. E, basicamente, a maioria dos sites que geram algum tipo de serviço, eles têm uma API que a gente consegue usar. Então, elas estão aí, estão disponíveis também. Se você juntar tudo isso aqui, você consegue fazer muitas análises legais, consegue levantar muitas ideias legais também para trazer para a tua empresa, para a tua comunidade, para o espaço onde você vive. A criatividade manda. E um outro ponto muito importante também do Open Science para a Big Data é a questão dos MOCs. São os Massive Open Online Courses. Ou seja, os cursos que estão online e que estão disponíveis para nós. A gente tem acesso hoje a cursos gratuitos através de plataformas como, por exemplo, o YouTube, que a gente acessa lá, a gente segue a pessoa e acompanha ali a lista de cursos. E é muito, muito bacana também. Mas, assim, não são só cursos gratuitos. A gente também tem plataformas hoje que disponibilizam cursos a um custo muito baixo. Cursos de qualidade. É só saber pesquisar, na verdade. Se a gente conseguir pesquisar, a gente encontra muito material gratuito, com muita coisa legal e muito material com preço muito reduzido também. E esses fatores relacionados a dados abertos, eu considero que, por eu, ou por todos vocês terem acesso a isso, isso faz com que cresça muito. Com que realmente venha essa onda de Big Data. Com que realmente aconteça uma revolução. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a evolução dos dados. Eu falei que a gente tem produzido dados de uma forma massiva e que a gente tem recebido uma enxurrada de dados o tempo todo. Aqui dá para ver, gente? Eu acho que estou muito perto, eu não consigo ver exatamente o que está aparecendo, mas aqui eu tenho um gráfico que mostra a evolução até 2020. Na verdade, é uma estimativa, né? Uma estimativa da evolução do crescimento de dados até 2020. E aí, vocês conseguem ver que tem um pedacinho azul, né? Do gráfico tem um pedacinho azul e uma outra parte bem maior em laranja. Esse pedacinho azul são os dados estruturados, os dados relacionados, os dados que estão bonitinhos. E a grande massa mesmo são dados desestruturados. São dados que não têm... que não têm... estrutura definida mesmo, né? E esse daqui é do Google Trends também, que é uma pesquisa pelo termo Big Data e como que ele vem evoluindo. Vocês enxergam uma forma disso? Vocês enxergam por que eu falo de tsunami aqui? É uma tsunami. É uma tsunami. Não é só um termo... É figurativo, né? Mas é... Eu não escolhi isso por acaso, né? É realmente uma tsunami, uma enxurrada de dados. E junto com Big Data, o que a gente ouve? Normalmente, junto com Big Data, a gente ouve vários termos, né? Não vem... Ah, só Big Data. O que eu vou fazer com Big Data? Normalmente, a gente ouve tudo isso aqui. Com Big Data, a gente ouve falar de inteligência artificial, de Python, de R, de ciência de dados no SQL, MapReduce, arquitetura distribuída, armazenamento de documentos, GPU sem saída de vídeo. Gente, GPU sem saída de vídeo, eu não consegui imaginar isso. Até pouco tempo atrás. São GPUs feitas somente para trabalhar com Big Data. Inteligência artificial, né? Então, para que a gente consiga dar conta de toda essa massa de dados que a gente tem. Mas aqui vamos por partes. Big Data é um insumo para a inteligência artificial. Na verdade, Big Data é um insumo para a ciência de dados, de uma forma geral. Dentro da ciência de dados, a gente usa várias ferramentas, que são R, MapReduce, NoSQL, as arquiteturas distribuídas. E a ciência de dados é uma sub-área de inteligência artificial. Inteligência artificial é um termo que já é bem antigo, né? Mas que hoje, com tudo isso que eu falei, ele já vem ganhando muito espaço. Entrando um pouco na vertente do NoSQL, NoSQL hoje tem sido muito falado também para lidar com dados oriundos de todos os lugares, dados desestruturados, o pessoal prefere usar NoSQL. Aqui tem um pouco das diferenças entre os sistemas gerenciadores relacionais e os NoSQL. O sistema de modelagem de dados relacional, que são os RDBMS, eles armazenam os dados de forma tabular, ou seja, linhas e colunas. eles têm suporte a transações, transactions. Eles têm estrutura de esquemas, uma estrutura de esquemas por segurança, né? Ali. SQL como linguagem padrão, apesar de que a gente consegue utilizar linguagens procedurais também, mas o grande padrão mesmo é SQL. E permitem normalização e desnormalização. Os NoSQL, por outro lado, eles são tolerantes a particionamento, teoricamente, não, eles são tolerantes a particionamento mesmo. Eles possuem nível de consistência variável, suportam SQL, apesar de que você também consegue utilizar Python, R e outros, eles suportam SQL, todos se curvam ao poder da SQL, né? Quando se falava de NoSQL, todo mundo pensava, ah, não vou mais usar SQL, vou utilizar só a JSON. Não. todo mundo utiliza SQL também. Porque é uma linguagem muito fácil, gente. Você bate o olho ali, você consegue, qualquer pessoa que consiga falar inglês, que entenda um pouco de inglês, consegue bater o olho e descobrir o que está sendo feito. É muito fácil, é muito tranquilo de gerenciar. Alguns tipos de armazenamento de NoSQL são chave-valor, documento colunar e orientado a grafos. Eu vou falar um pouquinho deles mais adiante. E aqui, como eu falei, not only SQL, SQL não é não usar SQL, SQL é não usar somente SQL. Você pode usar SQL, você pode usar linguagens procedurais e o melhor de tudo, você pode usar todas, todas elas, procedurais, SQL, o que você sentir mais confortável e o que o teu dado comportar melhor. Aqui são os oito Vs do Big Data. Quando eu comecei a estudar um pouco sobre Big Data, eram quatro Vs, depois aumentou para cinco, depois para sete, agora são oito. Mas eu vou meter aqui, principalmente, ao primeiro, que é o volume e a variedade. Que, nesse momento, como eu estou falando aqui um pouco de estruturação, das nossas bases de dados é o que realmente nos interessa. Essa é a sopa de letrinhas que eu tinha comentado com vocês anteriormente. O ácido, todo mundo conhece, que é o... que todos os bancos de dados relacionais até hoje, eles são, para que eles sejam seguros, considerados seguros, eles precisam ser aderentes ao ácido, que é a atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. que a gente... Eu, pelo menos, vi na graduação, há muito tempo atrás, professor Ierco, falando sobre ácido, onde a atomicidade, ela... o dado, ele é indivisível. Isso torna com que seja um dado, faz com que seja um dado atômico. Consistente, ele não pode ter... não pode estar corrompido, se ele estiver corrompido, ele não é considerado ali dentro daquela base. Isolamento, a transação precisa começar e terminar. E ela começando e terminando, ela não pode ser interrompida por outras transações. Então, existe ali um controle de concorrência. Durabilidade, o que entra no banco de dados, fica no banco de dados. Ele não sai de lá. Então, isso faz com que os sistemas gerenciadores relacionais, eles sejam seguros. Justamente, o ácido faz com que isso aconteça. O base, por sua vez, o BA, ele significa basicamente disponível. Basic, a vela biril, basicamente disponível. Então, ele tem ali uma disponibilidade básica. O teu sistema, ele vai estar sempre online. Pode ser que não todo ele, mas ele vai estar online. o estado, o soft state, que seria o estado, como que eu posso dizer, o estado suave. Por que estado suave? Vejam, em NoSQL, o dado, ele transita muito através de, de, de particionamentos, Então, pode ser que, de repente, alguma parte desse sistema caia, e a gente pode perder ali uma parte do dado. Então, esse estado suave, né? E o estado suave, ele leva a eventual consistência. Por que eventual consistência? Porque a gente pode sofrer pequenas perdas de dados em NoSQL. Pode sofrer. Porque ele está, está distribuído, né? Se uma parte do nó cai, a gente perdeu um pedacinho ali, uma partezinha da nossa informação. Ele é tolerante a isso. Ele vai suportar, ele vai continuar up, e ele vai continuar trabalhando. Mas um pedacinho, pode ser que a gente perca, pode ser. E aqui embaixo, o teorema CAP, que ele se aplica tanto ao ácido de bancos relacionais, quanto ao base de bancos NoSQL, né? O CAP, ele é aquela coisa que mostra pra gente que a gente não pode ter tudo na vida, né? Porque o CAP é a consistência, disponibilidade e tolerância a particionamento. É muito difícil a gente ter os três. Por que é muito difícil a gente ter os três? Porque nos relacionais a gente tem consistência e a gente tem disponibilidade. Mas a tolerância a particionamento é mais complicada. Porque, normalmente, quando você tem um banco de dados trabalhando de forma distribuída, se uma parte da nossa distribuição cai, o nosso banco de dados não vai funcionar corretamente. Então, a tolerância a particionamento é mais difícil nos relacionais, porém, consistência e disponibilidade ele garante. Nos NoSQL, a gente pode ter, a gente tem, na verdade, em todos os NoSQL o particionamento, a tolerância a particionamento, né? Porém, com a tolerância a particionamento a gente pode perder um pouco da consistência e, eventualmente, disponibilidade também, que é mais difícil perder a disponibilidade, mas é mais fácil a gente perder a consistência tendo tolerância a particionamento. a gente não consegue ter tudo com uma estrutura que fale uma língua só. Talvez, a gente tendo uma estrutura mais poliglota, a gente consiga ter tudo. Mas é trabalhoso, muito difícil. Essa é uma imagenzinha bem legal que eu achei lá no site da EnterpriseDB. Não sei se vocês já viram, ela é bem difundida, né? E aqui em cima ela tem um quadrante, ali em cima ela tem um ácido transacional, aqui embaixo ela tem variedade, ali do lado esquerdo ela tem volume de dados, do lado direito integração ou ingestão de dados, velocidade e ingestão de dados. E aí aqui, vocês conseguem ler, gente, o que está escrito? Eu não consigo, mas eu vou falar aqui. Essa parte laranja, ela é o Cassandra, ou é o Hadoop, é Cassandra e Hadoop, desculpa. Aí tem uma partezinha aqui que está em cinza, talvez fique um pouco transparente, é o Mongo. E esse grande círculo azul é o Poscris. A gente consegue ver que o Poscris é muito aderente à ácido transacional, ou seja, muito seguro. E ele também é muito aderente à variedade. A gente consegue trabalhar, eu vou mostrar isso também mais para frente, que a gente consegue trabalhar de várias formas no Poscris. E aí o Cassandra e o Hadoop, ele também é muito aderente à variedade, muito aderente à velocidade, muito aderente a grandes volumes de dados, mas não tem nada de ácido transacional. E o Mongo, banco de dados de documento, o Mongo, ele também é aderente à velocidade, a volume, a ingestão de dados, e ele tem um pouquinho de ácido também. Já é mais seguro, pode ser considerado mais seguro. E como que a gente trabalha com tudo isso? A gente tem muita coisa para considerar, a gente tem dados de vários tipos diferentes, vindos de vários lugares, e como que a gente trabalha com isso? Como que hoje se trabalha com isso? A gente trabalha com, basicamente, NoSQL. NoSQL é a solução? Será que é a solução? Lembra que NoSQL é não somente SQL. Não somente SQL. Então, pode ser considerada como solução? Sim. Porque é não somente SQL. Não é você deixar de usar o SQL que vai resolver teu problema. É você não usar somente ele. E aqui a gente tem alguns exemplos de bancos de chave-valor. Os bancos de chave-valor, eles armazenam colunas de chave junto com as colunas de valor, obrigatoriamente. Aqui a gente tem alguns exemplos que são o React, Redis e o DynamoDB da Amazon. A gente tem bancos de dados de documentos também, que são muito ligados a JSON, que são o MongoDB e o CautDB, que não estão todos, obviamente. Só alguns exemplos. Bancos de dados gráficos, que são aqueles que lidam com grafos mesmo, para fazer consultas de vizinho mais próximo, de mexer com grafos de uma forma geral, que são o Nel4J e o InfintGraph. E bancos colunares, que são o Cassandra e o HBase. Essa é a forma com que a gente, com que se trabalha com isso. Mas vocês veem que é um ecossistema muito grande. Isso porque a gente nem entrou aqui em termos de Hadoop, que é um outro ecossistema gigantesco para trabalhar com esses dados. Mas é muita coisa para a gente ter em mente. mas eu estou falando de todos esses bancos, por que eu estou aqui de verdade hoje no PGDI, aqui na Campus Party? Para falar sobre Postgres, que é o um que a todos governa. Por que ele é o um que a todos governa? The one to rule them all. Porque para documentos, ele tem feature para trabalhar, que é o JSON, JSON, JSONB. O JSONB é a vertente binária do JSON. São tipos de dados que a gente consegue utilizar de forma muito simples dentro do Postgres. Para a chave-valor, a gente tem também o WaitStore, que também funciona mais ou menos da mesma forma que o JSON e o JSONB. Para banco de dados gráficos, a gente consegue trabalhar com o Agents Graph. O Agents Graph, eu passei um a mais aqui, mas vocês ignorem, esse um a mais. Para Agents Graph, ele está aí saindo do forno, vale a pena dar uma olhada. Tem poucos meses que saiu uma versão nova e é bem bacana. Se você não quiser utilizar esse ecossistema e quiser utilizar o Postgres, linkando com o teu outro banco de dados, você consegue utilizar o Frame Data Wrappers, que vai criar como se fosse um um Linked Server, falando em termos de SQL Server, seria um Linked Server para o Postgres. E o Seat Store, que é para lidar com bancos de dados colunares. A gente tem tudo isso para lidar com aquele grande ecossistema que a gente viu lá, que a gente poderia utilizar vários bancos de dados, a gente consegue utilizar a gente consegue utilizar o Postgres. É só isso? Será que é só isso? Eu não diria só, porque já é bastante coisa, a gente consegue trabalhar bastante coisa, mas não é só, gente, não é só, não mesmo. O Postgres, ele tem muita, muita coisa. Entre elas, o Full Text Search. O que seria o Full Text Search? Ele é diferente do Like e Like. Quem é desenvolvedor aqui conhece o Like e Like usa todo dia, eu tenho certeza, no Postgres, a diferença do Like e do Like é o que o Like ele tem, ele é aquele sensitive e o Like não é aquele sensitive, mas o que que acontece? A gente tem um, como é que eu posso dizer, é um custo muito alto para lidar com o Like e Like. Por quê? Porque a gente, para fazer uma busca, por exemplo, de uma palavra só com, através do radical dessa palavra, a gente precisa colocar aquele percentinho, o famigerado percent, no final da palavra. E aquilo, ele gera um custo muito alto para o banco, se você tiver uma grande massa de documentos lá dentro, ele gera um custo muito alto, porque ele precisa percorrer tudo. Imagina você utilizando um banco de dados em nuvem para ele percorrer tudo e te trazer, sendo que você está pagando ali pelo dado que a tua consulta toca. Então, não dá. Qual que é a vantagem do Full Text Search? ele é pré-processado. Como que acontece esse pré-processamento dele? Primeiro, ele faz um parse, um parse nessa query, ele vai dividir em grandes tokens, por exemplo, ele divide em palavras, em palavras complexas e em endereços de e-mail, vamos dizer assim, divide entre esses três. Em seguida, ele pega isso tudo e converte em lexemas. o que seriam lexemas? O radical da palavra. Então, um exemplo, não sei, sono. Está sono ou está sonolento, ele vai pegar só o radical da palavra, S-O-N, e ele vai fazer a pesquisa por ele através do pré-processamento, antes, do primeiro parse, e aí ele vai agrupando isso dentro do grupo de radical, vamos dizer assim, da radical da palavra. E a gente também consegue utilizar índice aí dentro. A gente tem dois tipos de índice que são muito utilizados, que é o GIM e o GIST, porém, a gente utiliza mais o GIM porque ele traz, ele se engana menos, vamos dizer assim. Ele é um pouco, para indexar, ele é um pouquinho mais lento, mas ele traz menos, menos falso positivo. Além disso, a gente também consegue trabalhar linguagens procedurais. No nosso banco de dados, aqui tem alguns exemplos, de PLRub, PLR, e também consegue trabalhar com Python utilizando CyclePD, que é uma extensão. Os outros são linguagens que são do Postgres mesmo, que são trabalhadas como procedurais. E o CyclePD é uma extensão onde você consegue trabalhar com Python. Então, assim, você não, realmente é, não somente é SQL, você pode trabalhar com o que você se sente mais confortável e com o que for mais aderente ao dado que você tem. Além disso, a gente também tem possibilidade de trabalhar com queries paralelas para dar mais dinamismo, né, para o seu banco de dados. Isso você configura lá dentro do teu post grisql.conf, você consegue configurar as queries paralelas. Tem também o ToroDB para MongoDB. O ToroDB é muito legal, é feito pela equipe lá do Álvaro Hernandes na Espanha, né, e ele é feito para a integração de Postgres e MongoDB. Também vale a pena dar uma olhada. o PgStrom para suportar também as GPUs, né, que eu falei lá no começo que a gente tem bastante GPU sem saída de vídeo, agora é justamente para trabalhar com dados, né, a gente tem esse suporte no Postgres. Estou na frente, né? E o Node Postgres, para trabalhar com o Node dentro do PostgreSQL. Então, gente, várias coisas convergem para o Postgres. Se você tem interesse em utilizar a NoSQL ou na sua estrutura, você pode pode observar bem o Postgres, vejam a documentação, a documentação do Postgres é muito, muito boa, é melhor do que vários livros de Postgres que tem no mercado, a documentação é muito melhor. Precisa ter um domínio de inglês, mas hoje, hoje em dia, na parte de TI, né, de uma forma geral de tecnologia, a maioria das pessoas tem um domínio de inglês, vale a pena dar uma olhada na documentação e descobrir mais coisas. A gente tem muito mais coisas lá para serem utilizadas. Então, a gente consegue utilizar a Node, ah, eu esqueci de falar aqui do PostGIS, né, que é uma extensão para a utilização de dados geográficos também no Postgres. Então, a gente consegue utilizar a Node, dados geográficos, Ruby, XML, Python, JSON, JavaScript, todos convergindo para uma mesma estrutura. Seria de Postgres. O que eu devo considerar? Bom, Raíssa, eu achei muito legal tudo isso que você falou de Big Data, quero implementar no meu local de trabalho, na minha empresa. O que eu preciso considerar para implementar uma estrutura de Big Data? Primeiro, a gente precisa considerar o que é importante para a nossa empresa. Quais são os dados importantes para nós, para o nosso negócio? Considerando isso e tendo isso muito bem claro, esse é o primeiro ponto que precisa realmente estar muito bem claro para todo mundo. O que é importante para o nosso negócio, né? Quais dados são importantes para o nosso negócio? aí a gente vai perguntar, eu já tenho tudo que eu preciso? Será que a minha estrutura de Big Data interna da minha empresa já tem tudo que eu preciso lá dentro? Se não tiver, aonde que eu consigo pegar? Será que eu consigo nos dados abertos do governo federal? Será que eu consigo em APIs de... nos sites de uma forma geral? E, quando eu peguei esses dados, em quais formatos ele vem? tendo isso claro, em quais formatos ele vem, eu consigo saber como que eu vou trabalhar com eles. Tendo toda essa massa, sabendo de onde que eu vou pegar os dados que eu preciso, sabendo de quais formatos, sabendo como que eu vou trabalhar com eles, em quais linguagens que eu preciso, eu vou pensar no que é importante que eu proteja. O que é importante para mim, o que é que eu preciso proteger de toda essa massa de dados? Será que BASE é suficiente? será que só o NoSQL é o suficiente? Ou será que é necessário o ACID? Será que é necessário eu armazenar isso em um banco relacional que tem toda a estrutura para tratar também de NoSQL? Isso tudo você precisa considerar dentro do teu local de trabalho para implementar Big Data. Só uma coisa que a gente não pode deixar de considerar. Não deixe de considerar Postgres. Postgres está aí, é um banco de dados grande, é um banco de dados estável, tem uma documentação muito boa, tem a comunidade que é espalhada pelo mundo, aqui no Brasil a comunidade é muito forte, a gente tem desenvolvedores do Postgres que atuam diretamente na codificação do banco de dados e que todo ano a cada nova versão tem alguma coisa desenvolvida por programadores brasileiros, DBAs brasileiros. Então vale a pena considerar a Postgres em qualquer, não só a implementação de Big Data, mas em qualquer implementação de sistema que você for fazer, que você precise de uma base de dados estável, não deixe de considerar Postgres. Aqui estão os meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida, abro agora para as perguntas. Nada, gente, nenhuma perguntinha? Obrigado pela palestra, muito interessante. Uma dúvida que eu tenho sobre a busca full search do Elastic search versus o full text do Postgres. Qual que é a comparação em termos de performance? O Elastic search tem mesmo uma vantagem sobre Postgres ou isso é mito? Então, na verdade vai depender também da estrutura que você tem de TAN no teu banco. E se você tem muito sistema concorrente trabalhando lá junto, às vezes você tem uma estrutura de Postgres, você tem 40 sistemas lá que são extremamente consumidos e você coloca uma busca full text e não determina ali um workman para ela, no Postgres.conf. Aí ele vai perder de performance, realmente. Então, tudo vai depender da estrutura de TAN do teu banco. Vale a pena dar uma olhada na documentação do Postgres.conf e ver lá o que você consegue definir de memória para indexação e ver o que dá para fazer. Tem o workman, tem os shared buffers também que você consegue mexer para dar uma otimizada nisso. Se eu tiver um banco, um servidor muito carregado já, então, muitas consultas vindo de vários lugares, talvez um full text ali dentro pode não ser uma boa ideia, então. Se ele já tiver muito lotado de consulta o tempo todo. Aí vai depender do que for prioridade na tua estrutura. Se é prioridade o full text, vai lá e define uma memória adicional para ser usada nele, mas aí você vai ter que estudar bem a estrutura. Mais alguém? Obrigada, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Valeu mesmo. Eu tenho um... Ah, é, eu tenho um brinde aqui. Para quem fez a pergunta, tem um brindezinho. Elefantinho da comunidade. Gente, obrigada. Obrigada mesmo. Foi muito legal essa palestra. Valeu. Obrigada. 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 Obrigado.